Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Informativo desta sexta-feira, 12 de setembro. Trânsito em Novo Hamburgo, município está entre as cidades com maior número de atropelamentos, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, ocupando o oitavo lugar. Os dados revelam que, de 2007 a 2013, Novo Hamburgo registrou 75 mortes, sendo 11 em rodovias estaduais e 18 em vias federais e 47 em estradas municipais. Ao total, no Rio Grande do Sul, 2.936 pedestres morreram atropelados. Desde ontem à noite até amanhã de hoje, choveu mais de 160 milímetros em Novo Hamburgo. O nível do Rio dos Sinos está em 5 metros e 96 centímetros. O alerta é a partir de 7 metros. Mas, mesmo assim, arroios transbordaram e trouxeram transtornos nesta manhã. Hamburguenses que moram próximos a arroios sofreram com a invasão das águas em suas residências. O arroio gauchinho, no bairro Santo Afonso, invadiu várias casas e os moradores precisaram levantar os seus móveis. Algumas pessoas ficaram ilhadas em suas casas, outras tiveram dificuldade de se deslocar. Poucos arriscavam a pé ou de carro. Outro ponto onde as pessoas enfrentaram dificuldade foi no arroio Pampa, onde a força da água e o lixo impressionavam. Na área central, a situação era mais tranquila, exceto pelo trânsito, que ficou complicado em vários trechos. E, em especial, nas proximidades das estações da Transurbe. O arroio Luiz Raul não chegou a transbordar, mas a água alcançava as pontes. E, conforme a defesa civil da cidade, ninguém ficou ferido. Equipes do órgão estão visitando as famílias que sofreram com os alagamentos. Várias ruas em diversos bairros tiveram invasão da água, como Roselândia, Santo Afonso, Canudos, Industrial e Liberdade. A previsão do tempo é que a instabilidade diminua no decorrer do dia de hoje e amanhã. A chuva deve cessar. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações desta sexta-feira você encontra logo mais no TV Fevalho Notícias, às seis e meia da noite. Até mais!